Agora, Sônia, o que realmente aconteceu? Eu vi que o Elias deu a notícia, entrou falando no teu programa, Elias Abrão. Mas o que realmente aconteceu? Ele estava colocando decoração de Natal? Ele estava arrumando o ar-condicionado? Caiu de onde? De uma escada? Você conhecia essa casa dele nos Estados Unidos? O que você ficou sabendo? Não, ele comprou essa casa há apenas quatro meses, numa região chamada Wintermare, que é perto ali de Celebration, é perto da escola das crianças. E é, assim, uma casa pela qual ele estava absolutamente apaixonado. Essa, mais do que a outra casa de Celebration, essa era dos sonhos dele. E é lá que ele pensava em passar a maior parte do tempo mesmo. Vem para o Brasil, grava os Reais, porque são por temporada. É o que ele já estava fazendo. Vinha, gravava, encerrava a missão, ia viajar pelo mundo, ia curtir a família. E era isso que ele queria fazer cada vez mais. Mas, assim, ele tinha chegado de viagem, ele estava muito cansado. Tudo aconteceu muito rápido entre a volta dele para casa, dessa última viagem, e o acidente. Ele foi simplesmente até o sótão da casa para tentar regular o ar-condicionado que não estava na temperatura que ele queria. O que ele não sabia, o Flávia, é, assim, esse tipo de casa nos Estados Unidos que ele comprou, são casas que têm sótãos, mas, assim, eles são mais decorativos do que utilitários. Eles são mais para esconder as instalações de aparelhos e o espaço para vocês quinquilharias, mas coisas leves. Porque os americanos sabem, mas ele não tinha essa noção. Esse tipo de sótão, ele tem um piso extremamente frágil, né? Porque é uma placa de, como essas divisórias de escritório, só que usada como piso, com uma manta de vidro muito fina, apenas para dar uma maciez. E ele deve ter andado normalmente lá dentro, porque aí o piso cedeu. O piso cedeu e ele mergulhou, sabe? Foi para o chão direto, segundo, né? Com as pessoas que eu conversei, os amigos lá na casa. Ele não teve tempo sequer de imaginar o que estava acontecendo. Não deu nem para perceber, porque no que ele herdou, o piso cedeu. Ele tem a placa aí, uma fina camada de gênero só por baixo. E aí ele mergulhou para o solo mesmo e a batida foi, assim, extremamente violenta. E quem estava na casa? Sabe quem estava na casa no momento do acidente, Sônia? Pelo que eu sei, pelo que eu sei, só a Rose. A Rose Miriam, a mãe dos filhos, exatamente. Foi ela que socorreu. Ela estava sozinha, ela não fala português. Ela ficou desesperada, tanto que ligou aqui para o Brasil pedindo ajuda. E por isso que os famílias já foram, e aí essa coisa toda. Mas ela conseguiu levá-lo até o hospital. Mas ele nunca recuperou a consciência. Desde o momento que ele bateu no chão até a hospitalização, ele não recuperou a consciência. E, assim, lá no hospital, ela encontrou o Marcelo do Dominó, né? Que estava lá, porque a mulher dele também está doente e estava hospitalizada. O Marcelo, ele fala inglês perfeitamente, fluentemente. E foi, assim, um anjo que caiu do céu para a Rose naquela hora, porque foi ele que a ajudou em todos os detalhes. Foi ele que foi até o médico encarregado da UTI, de cuidar do Gugu, conversou com ele. Ele ia conversando com o médico e traduzindo tudo para a Rose. E foi assim que ela foi tomando conhecimento da situação grave, gravíssima, na verdade, em que ele se encontrava, né? E depois o Homero Salles foi para lá, de Portugal, para lá. Inclusive, o próprio Homero avisou o Elias Abrão, diretor do nosso programa, que estava indo para lá. E lá ele ficou coordenando o trabalho de recepção de toda a imprensa, de conversar com as pessoas, de dar o suporte que os jornalistas necessitavam lá, porque muito rapidamente começou a chegar muitos profissionais mesmo para saber.